A noite, a noite, a noite, a noite começa e eu vou te dar prazer Sua pele macia faz meu pau endurecer Só me prometer que é só eu e você Ouço meu segredo, tô doido pra te comer Joga, xoxota Joga, xoxota Joga, xoxota Joga, xoxota A noite, a noite, a noite começa e eu vou te dar prazer Sua pele macia faz meu pau endurecer Só me prometer que é só eu e você Ouço meu segredo, tô doido pra te comer Joga, xoxota Joga, xoxota Joga, xoxota Desliza gostoso em cima da minha piroca Joga, xoxota Joga, xoxota Joga, xoxota Desliza gostoso em cima da minha piroca E aí, pereira, doutora funk Cê é louco, hein, cachorreira Mas não é isso não, cara Daqui a gente eu tô ficando comenta Tem que tá um pincel e tudo me dando um baraná Eu tô te entendendo E aí, pereira, doutora funk Joga, xoxota